O prefeito de Santa Fé do Sul, Evandro Moura, assinou um convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAI do município, em que a prefeitura fica responsável pelo transporte dos alunos e pacientes da entidade. A administração municipal Evandro Moura e Capitão Benítez atendeu um pedido antigo da APAI, que era fazer a parceria no transporte dos alunos da APAI. Isso é um pedido, Renan, desde a época que eu estava vereador. A APAI vinha pedindo, quando o Arnaldo Poleto ainda estava presidente, hoje a atual presidente é a Sani, que é muito amiga nossa também, assim como o Arnaldo, Pereira, todos os amigos e parceiros da APAI. E depois, com o planejamento, como é a marca da nossa gestão, nós conseguimos agora atender esse pedido. E agora a administração municipal, com parceria, consegue atender também o transporte dos alunos da APAI. A empresa responsável pela execução do serviço é a Lazer Transportes, que já presta serviço para a prefeitura na saúde e na educação. O ônibus tem 44 lugares e 4 assentos para cadeirantes, com acessibilidade e ar-condicionado. Realmente veio o ônibus novo, com acessibilidade, com ar-condicionado, tudo prontinho para todos os nossos alunos. Vai caber todos os alunos, não vai precisar fazer duas viagens, que a gente precisava fazer com o nosso micro-ônibus, era menor, né? E hoje já foi entregue na APAI o nosso ônibus, o nosso novo ônibus. É uma gratidão muito grande, a gente tem que agradecer demais ao nosso prefeito, que está pedido faz tempo e hoje consolidou. E a gente tinha o gasto também, que o nosso ônibus já era velho, então ele tinha muito gasto. Agora nós vamos ter esse gasto, agora nós vamos fazer outras coisas para a nossa APAI ali. Sani Cláudia, presidente da instituição, ainda destaca que além do novo ônibus para o transporte dos alunos e pacientes, a APAI de Santa Fé do Sul já concluiu a construção de um jardim sensorial em parceria com o Senar e está finalizando a instalação de energia solar fotovoltaica, através de uma emenda parlamentar do deputado Márcio Alvino, do PL, no valor de 100 mil reais. Foi um valor de 100 mil reais, era um número menor de placas, como abaixou o valor das placas, nós pudemos colocar mais placas que vai suprir mais a nossa necessidade lá dentro. O jardim ficou um espaço para eles, que eles adoram ficar, mesmo quando foi feio, quando estava fazendo a construção, que foi uma parceria do Senar, que é as primeiras damas, que indicou para a gente, os alunos fizeram em uma outra escola aqui em Santa Fé, e foi ganhado esse jardim sensorial. E traz muito bem-estar para eles, tem um espaço, a criança não está bem, ainda vai dar uma volta, faz um piquenique, é outra coisa para eles ali.